Dando início a gravação do DVD, hoje aqui no Bar das Coloridas, Super Laser Som e o Pancadão Luxon. Grande Emanuel filmando a galera o DVD do baile, tá bom? Tá bonito, tá casa cheia, a galera chegou junto. DJ Titela na sequência, vamos lá, na sequência Luxon, fake news, assim ó. Eita DJ Titela! O Pancadão Luxon, partindo com potência e qualidade. Eu nunca me perdi um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo. Mas jogou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou. Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor. Tudo bem, mas com uma vida alguém me enganou. Tava na cara que era fake news, meu coração atalho que se iludiu. Tava na cara que era fake news, meu coração atalho que se iludiu. Da minha boca eu só queria um beijo, usar meu corpo pra matar seu desejo. Mas jogou sujo e jurou seu amor, meu coração carente se entregou. Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor. Tudo bem, mas com uma vida alguém me enganou. Tava na cara que era fake news, meu coração atalho que se iludiu. Tava na cara que era fake news, meu coração atalho que se iludiu. Tava na cara que era pequenininho Meu coração apaixonado aí, vai E algumas mentiras beijarão sua boca Uma das pessoas atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma no passado E o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a boca Gostou de errar a mão O seu neto desabou Perder no chão E mais pintura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção De olhe, de olhe, de olhe Vou retomar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes do chão De olhe, de olhe, de olhe Vou retomar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes do chão E a paredes do chão Música Se eu sou atrás da outra Lucas, chegada mesmo de som O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a boca Gostou de errar a mão O seu nervo desabou Perdeu o chão E mais pintura uma plaquinha de atenção Um novo amor em construção E de jovem, com de jovem, vou retomar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, terra e chão E de jovem, com de jovem, vou retomar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, terra e chão E a galera curtiu-se, ó Só na manha E vai ter amor espalhado nas paredes, terra e chão